Olá pessoal, eu sou o professor Jack Lima e com esse maravilhoso som do 2.5 aqui, da progressão, né? É uma das progressões mais conhecidas do mundo. Então com essa progressão 2.5, eu venho parabenizar a Freenote pelos seus 25 anos. Que maravilha! Fico super feliz, a Freenote fez parte da minha vida, faz parte, né? E fará, ou seja, desde os idos de 97, 98, mais ou menos, quando eu conheci a Freenote. Então ali era a fonte, né? Eu via todos os livros que eu precisava. Ou seja, a Freenote é responsável por trazer pra gente todos os materiais ao redor do mundo. Isso que é bacana, sem... assim, não é um local só, né? É o mundo todo, sem focar em um só, né? Isso que é legal. Desde o jazz até o clássico, até tudo que você imaginar tá lá na Freenote. E tive a honra também de ter a participação da Freenote no meu livro Dicionário de Ritmo, em 2011. Então foi fantástico, o Zé Carlos escreveu aqui, ó. Jack Lima sempre teve um olhar muito aguçado para os mais diversos assuntos. Pesquisador nato, possui facilidade com linguagens, nomenclaturas e estruturas. Criou suas fortes convicções musicais e com base nelas apresenta à comunidade musical seu sistema de ensino e aprendizado. José Carlos Freenote. Então eu fiquei muito feliz com isso e esse vai ser o início de mais 25 anos, com certeza, Freenote. Então um abraço a toda a equipe e parabéns! Tchau! Tchau! Tchau!